Música Salve galera, do Clássico Paletinará com mais um vídeo aqui para o canal de Days After Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu vou trazer para vocês aí uma dica incrível, muito importante aqui no jogo, tá? Que é como conseguir aí a corda e o tecido, tá? Aquele pano ali E várias outras coisas também que eu vou entregar de dicas aqui para vocês no decorrer do vídeo, certo? A mesa de costura galera, é a bancada fundamental que você precisa colocar aqui na sua base, tá? Esta bancada aqui ó, deixa eu mostrar para vocês aqui no craft, tá? Mesa de costura, você vai precisar desses itens aqui para poder estar craftando ela Muito simples mesmo de conseguir, tá? Aqui eu vou mostrar, dá para a gente conseguir farmando, vou mostrar também como que faz para a gente poder estar produzindo isso daqui O pano também, pedaço de tecido que a gente consegue estar farmando aí nos locais Tem vídeo na descrição deste vídeo aqui, tá galera? Vai estar a playlist completa para você poder estar vendo todo o decorrer aqui desta evolução do jogo E como conseguir esses itens iniciais até agora, tá? Então quando você craftar aqui, conseguir o level 12, né? Que eu queria ir aqui para você poder estar fazendo essa bancada Você vai clicar nela aqui, tá galera? E pode ver que o primeiro item já vai ser a corda Para você poder estar fabricando, deixa eu retirar aqui esse item aqui primeiro Espera aí, vou tirar essas coisas daqui Estava produzindo aqui ó E esse aqui é o tecido, tá? Então vocês já viram aí qual é a bancada que vai fabricar a corda e o tecido Os materiais necessários vai ser essa fibra aqui, né? Gordura animal E a gente vai precisar também, deixa eu ver, do matinho, mano Coloquei aqui ó, grama Certo? Vai precisar desses recursos aqui, tá? Vou mostrar para vocês também aonde que a gente vai conseguir esses recursos Muito simples mesmo, tá? Aí você... opa, não, tira do aqui Tira do aqui Vou colocar aqui na corda que é o que a gente está querendo fabricar aqui no momento Então, ó, você vai colocar em fabricação, tá? E vai, ó, muito rápido Dois minutos aí A corda já vai ficar pronta E você pode estar acelerando esse processo E esse pano aqui você vai ter que evoluir a bancada E como que faz para evoluir? Tá vendo essa setinha amarela aqui embaixo do... Vou colocar esse aqui Opa, vamos lá Você vai clicar, tá vendo? Eu vou pro level 2 e acelerou a fabricação em 3%, tá? Então é aqui que faz para estar acelerando aí o nível E o nível 3 Que eu coloquei aqui os itens que está pedindo agora Tá vendo, ó Eu consegui o terceiro Agora se eu quiser evoluir aí a aceleração Aceleração, nível 5 também E o nível 6 já vai ter o tecido ali para eu poder estar fazendo Então a gente vai estar evoluindo constantemente aqui a bancada Para você poder estar craftando novos itens, certo? Então vamos guardar aqui Esses panos aqui que ficou Vou colocar aqui E essa bancada aqui também ela é boa, tá? Que é o... Opa, peraí Cliquei no baú É o cortume, né? Cortume Que é aqui que você faz evolução E pode ver eu já tenho couro aqui também É bem simples de estar fabricando esse couro Porém você tem que ir evoluindo aqui, tá vendo? Então eu evoluí level 2 Level 3 Eu já consigo estar fabricando o couro E esse tecido aqui que de início parece ser difícil Você consegue Lá na bancada de costura Muito fácil, tá? Esse bloco de pedra aqui também, galera É fazendo evoluções de bancadas, tá? Aqui a gente consegue a tauba, né? Essa bancada aqui a gente consegue a tauba Conforme a gente vai evoluindo Ela é level 3 e muito mais E aqui também bancada de pedra Pode ver que a gente já consegue Estar grafitando aqui Quando a gente está com ela disponível, certo? Agora vamos sair aqui do mapa Eu vou mostrar pra vocês aqui Como que faz pra gente estar conseguindo aí O matinho, né? E essa corda Pra gente poder estar produzindo a bancada primeiramente Vamos lá Certo, galera? E aqui no mapa Tem vários locais aqui Que a gente consegue estar farmando a corda, tá? Porém eu vou estar mostrando aqui Nesta floresta assustadora Pode ver ali que Tem a chance aqui De a gente estar encontrando esses itens E o matinho A grama Ela é extremamente importante Você farmar Em todos os locais Tá? O que que eu faço? Eu vou aqui Farm aqui Ele demora Algumas horas ali Pra poder estar resetando Eu vou no outro aqui Farm Depois que eu farei Memei nos mapas Tudo Aí depois eu vou fazer os eventos Só pode ver que já tem Notificação do supermercado E eu tô limpando lá o lixão Tem um big Mano, um vídeo muito legal aí Que eu vou trazer pra vocês aí Gravando lá no lixão Mostrando pra vocês Como é que faz Pra você tá conseguindo Bastante itens Galera Mano, tô impressionado Com Com o que aconteceu lá Beleza? Vamos aqui Ó, e chegando aqui no local Nossa, já Ó Haha, bolando Muito bom Já consegui uma recompensa aí Diária, tá? Nesses mapas aqui Que a gente vai tá conseguindo Os recursos, tá? Ó, a gente pode tá Opa, fazendo a eliminação Desse aqui Ó lá, dropou Que ouro, né? Coisas pra gente poder tá trocando Lá com Com o xerife Ó, mano Toda vez eu travo nessa pedra aqui Acredita? Aqui mais um Javaporta Já era Subiu esse daqui Beleza? Já conseguimos Gordura ali Vamos fazer a eliminação Do George Subiu Vamos ver se ele dropou Alguma coisa E olha que sorte Galera No meio do vídeo A gente já vai mostrar aí Como que faz Pra tá conseguindo Um cachorro Ó Ah, Jamano Pra você ver Como que a gente tá Com sorte Muito bom Farmar nesses locais Aqui, ó Já conseguimos um cachorro Pra tá Em busca do amigo De verdade Olha aqui, ó Também Tá vendo? Onde a gente consegue Cola, tá? Nesse mapa Que a gente consegue Abrindo nesses baús aqui Então foi, mano Bem completo aí Tá um vídeo pra vocês Hein, galera Nesse caso É, opa Você curtiu aí E apoia uma série Que eu continuei a série No canal Já deixei seu likezão, tá? Pra fortalecer É muito importante Pro crescimento do canal Vamos aqui Beleza? Ó, os matinhos aqui também Tá vendo? Já conseguiu eles aqui E faça esse esquema Aqui que eu fiz Tá vendo? Você pode bater nele Tá? E correr, ó Corre Ele vai resetar a posição Você espera ele, tipo Voltar Mas ele é de bobinho Ó lá Pode ver que ele já Ó lá Já voltou Certo? Caramba Essas pedras aqui Travando, cara Agora eu vou fazer a eliminação Você pode ficar fazendo isso Pra economizar Pode ver que você tirou Bastante vida Pronto Já foi feita a eliminação De ele Muito fácil Esse aqui A gente troca Lá com o xerife Vou gravar um vídeo Também trocando Esses itens Lá com o xerife Tá, galera? Eu vou gravar Todas as coisas Aqui do jogo Então se você gosta Tá gostando Ó, corda Tá vendo? Ó, os zumbis aqui Droparam a corda Pronto Já vimos Aonde que consegue a corda Pra tá fabricando A bancada, né? Que a gente precisa Da corda primeiro Pra tá produzindo a bancada Né, galera? Então vamos limpar Esse mapa todo aqui Vamos ver quantos itens A gente vai conseguir Nesse local aqui, tá? Vou abrir todos os baús Recolher todos os itens Só não vou farmar Tipo pedra Vou fazer isso depois, tá? Pronto Austin Contaminante Ó, o javali também Beleza? Vale lembrar que você pode Fazer aquele esquema Que eu mostrei pra vocês Tá, galera? Sair correndo Que ele se exerta no mapa Perfeito Vou pegar os itens aqui Opa Eu vou fazer um vídeo Também abrindo essa caixa Aqui, tá vendo Que tem esse item azul Ali em cima? Eu não abri ela ainda Porque eu vou Fazer um vídeo Mostrando pra vocês Tá, galera? É extremamente importante Olha aqui, ó Muito bom Já conseguimos mais cola Também, tá? Vocês puderam ver Eu tô com a roupa aqui Tá, galera? Mas é porque eu esqueci de tirar Mas você pode vir aqui Tipo, sem nada Eu venho farmar aqui Sem nada Eu tô com a roupa aqui Mas é porque Esqueci de tirar Eu acho que eu vou até tirar ela Ah, não Meu ventre tá lotado já Ah, não pode ir Nos lugares mais perigosos Com ela Certo? Matinho aqui também Ah, muito bom Aqui vai ter mais um baú Tá, eu já tô decorando Esses mapas Tudo praticamente Vai ter Aqui, ó Olha lá Isso mesmo Fazer a eliminação Desses aqui Esse zumbi é chato Tá, galera? Ela solta o negócio Aqui, ó É bom você vir com Com a arma de De longo alcance Tá? Aquelas facas Por si É muito bom E outra coisa Não exclui os itens Tá, galera? Deixa aqui que o mapa Tem um tempo pra resetar Deixa nos baús Depois você vem e pega Ó, já encontramos Um tesouro ali também Tá, galera? Muito bom A eliminação de todos aqui Pronto Ó lá Mais corda Perfeito, tá? Conseguimos duas cordas Aí já Ó Conseguimos Modificação nova Um item Itens raros aqui Tá, galera? Vou fazer o seguinte É... Eu vou deixar isso aqui Depois eu pego Na segunda leva, tá? Vou levar o mais importante Porque esse caso Sempre leva o mais importante Nunca exclua Porque se caso Você não for voltar No local Ah, não vou levar É, deve ser assim Com pedra Se caso você não for Voltar no local Ou esquecer Acontecer alguma coisa Você levou pelo menos O mais importante, tá? Outra dica aí Conseguimos a revista E nem, ó Sempre leva o mais importante Isso aqui dá pra gente trocar, né? Com... Opa Vou fazer a eliminação Desses aqui É o Austin Já era Perfeito Vamos no outro Subiu E esse aqui É o mais chato Muito bom Galera, você tá chegando No canal através desse vídeo Aqui, já se inscreva Seja muito bem-vindo, tá? Tamo junto Vou pegar os itens aqui Agora que tem no baú Opa Deixa eu ver Tô com sede Bom que ele enche a vida Também, tá? Aí, ó Couro, galera Conseguimos couro Sem precisar fabricar, tá? Então, esse mapa aqui, ó Mais corda Três cordas Já conseguimos aqui, hein, galera? Muito bom Foi sucesso, hein? Comenta aí que você achou Tava com essa dúvida De como conseguir corda Deixa só o likezame Pra fortalecer Opa Já quebrou aqui a roupa Vamos no próximo Eu acho que eu já fiz A eliminação de todos Tá, galera? Ó que Ó que incrível Ainda tem Mano, o inventário tá lotado Aí, perfeito E ó o tanto de pano Que também a gente conseguiu Tá, galera? Esse paninho aqui É extremamente importante Pronto Fizemos a eliminação De todos os inimigos Geralmente o que eu faço É isso, tá? Às vezes aparece um evento Aqui também Do carinha Eu faço a eliminação De todos os inimigos Depois eu venho farmando Tá, galera? Ó que Esse aqui dá pra gente Poder tá Fazer a eliminação dele também Beleza? Então, olha aí O tanto de item Que a gente conseguiu Certo? Neste local Conseguimos um cachorro também Revistas Muitas coisas interessantes Aqui E três cordas, tá? E a gente consegue Tá fabricando Os recursos Agora com ela Beleza? Então se você gostou aí Um grande salve pra vocês Deixa aí a sua variação no vídeo Se ficou com alguma dúvida Deixem nos comentários também E o próximo vídeo Que eu vou gravar Tá, galera? É extremamente importante Para a sua evolução Aqui no jogo, tá? Então Tamo junto Deixa eu fazer a eliminação Desse aqui Que eu esqueci Só foi uma O que eu senti falta Aqui foi Aquele barato Que a gente clica no personagem E ele se despede Mas tamo junto Beleza? Um grande abraço Agora eu vou farmar O local aqui Não vou deixar esse negócio não Vou lá em casa Guardar essas coisas Depois eu falo Tchau 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 Tchau